A atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa. Bangkok tem uma cabeça de vantagem, em real time, corre em segundo, Centene, passou para terceiro, em quarto, Effective Pulse, em quinto, em Pedrado, em sexto, corre Imperador, voltou. Em sétimo, Nise, oitavo, Deca, campeão, na última colocação, afastado, Keyboard, entra um pela grande curva, Bangkok tem uma cabeça de vantagem, Centene, avança por fora, vai tentando a primeira colocação, estão brigando, cabeça com cabeça, por dentro, Bangkok, tem cabeça de vantagem, Centene, voltou por fora, e os dois brigam, cabeça com cabeça, em real time, corre em terceiro, Imperador, voltou em quarto, em Pedrado, em quinto, Nise, corre em sexto, Deca, campeão, em sétimo, Effective Pulse, sobrou para o oitavo, em último, ainda afastado, corre Keyboard, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Bangkok e Centene, brigam cabeça com cabeça, cá por fora, Imperador, voltou, passou para terceiro, avança, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira, justamente com em Pedrado, em Pedrado lá por dentro, vai ganhando terreno, vai tentando e vai tomando a ponta, livrou cabeça, pena de vantagem para Imperador, voltou a correr em segundo, na ponta, em Pedrado, mantém meio corpo de vantagem, Imperador, voltou, corre em segundo, em Pedrado, meio corpo, Imperador, voltou, tentando reacionar, vem novamente brigar pela primeira, emparelhados, cruza a faixa final, entre Imperador, voltou e em Pedrado, depois Effective Pulse, Bangkok, Nígio ou Real Time, Keyboard ou Deca Campeão, até o último centenier. Vamos aguardar o placar.